Há 15 anos o Hospital Odontológico da UFU é referência regional em atendimentos a pacientes que sofreram com algum trauma odontológico. Por exemplo, pacientes que caíram e sofreram algum impacto no dente. Além dos serviços prestados à população, pesquisas também são desenvolvidas aqui. Nós combinamos nesse projeto a atenção aos pacientes e a busca da investigação por meio de estudos de biomecânica, do trauma dental, de estudos de avaliação sobre a perspectiva dos pacientes para produzir conhecimento e poder retornar para a sociedade a partir dessas necessidades que eles têm. Através da pesquisa, descobriram algo que até então não tinha resposta e intrigava muitos dentistas. Eles comprovaram por meio de software que quando um dente sofre algum impacto, isso desencadeia uma série de tensões em dentes vizinhos. E pouco tempo depois, o paciente pode perder os dentes se o problema não for tratado. Nós, profissionais, quase sempre, quando recebemos um paciente traumatizado, focamos muito no dano principal. Ou seja, num dente quebrado, na perda de um dente, na fratura de um osso, mas nós observamos pouco. Então, a conduta que fica desse trabalho e que a gente passa isso fortemente para os profissionais, é que o clínico deve ampliar o horizonte, fazer radiografias, por exemplo, envolvendo mais dentes próximos àquele dente que foi traumatizado e acompanhar com muito cuidado para poder diagnosticar precocemente inícios de lesões em dentes vizinhos, porque se eu diagnosticar cedo, eu posso intervir de uma forma mais conservadora e prevenir danos maiores para esse paciente. A gente tinha a ideia, que surgiu na clínica, e uma maneira de testar essa hipótese, nós verificamos que seria uma boa maneira, seria utilizando softwares para análises computacionais de impacto. Para chegar até esse retorno, a pesquisa precisou de financiamento. Esse software tem um custo anual, então o financiamento das agências de fomento é fundamental para a gente manter o software, realizar essa pesquisa, dentre várias outras. Então, a gente teve a ajuda da CAPES, da FAPEMIG, do CNPq, e isso é fundamental para o desenvolvimento, não só dessa pesquisa, mas para todas as pesquisas que são realizadas aqui na FAUF. E os benefícios desse investimento são percebidos principalmente por quem precisa desses serviços. O que a população tem que entender, o que os profissionais, a gente tenta passar isso para os profissionais por meio de palestras, divulgação do atendimento imediato, é que a maior parte dos pacientes que sofrem traumatismo dento avelar são os jovens. O paciente de uma faixa etária que vai dos seus 10 aos seus 12, 13, 14 anos mais ou menos, e eles não podem perder o dente, eles devem ficar com o dente na boca. Então, assim, mesmo a gente tendo substitutos, nos casos de perda total do dente, mas é importante isso para o paciente, não só pela estética, pela função, mas o emocional do paciente também. Com tamanha relevância, o trabalho tem gerado frutos. Este ano, uma das pesquisas realizadas foi selecionada para um prêmio nos Estados Unidos. Esse é o primeiro trabalho da área de odontologia a concorrer à premiação internacional de biomecânica. Esse é um prêmio da área de biomecânica, então não é só da odontologia, muito pelo contrário, é a primeira vez que um profissional da odontologia, um trabalho da odontologia é selecionado como finalista desse prêmio. Esse prêmio existe desde 2005, ele tem um reconhecimento internacional extremamente importante, ele coincide todo ano com o Congresso Mundial de Biomecânica. Eu fico extremamente orgulhoso pela minha faculdade e pela universidade, por poder mediar isso e conseguir esse reconhecimento, que é exatamente isso que você mencionou. É um reconhecimento de uma trajetória, de uma trajetória de imaginar, de sonhar algo através há 15 anos atrás e ver que isso é possível. E que colocar o nome da universidade nesse cenário é muito gratificante e eu espero poder representar bem a universidade nesse prêmio em Nova York.